E aí galera, tudo bem? Vamos postar mais um vídeo do Falcon BMS na versão 4.33 com a última atualização que deram para ele. Vamos usar hoje o armamento AGM-84 Happy On. É um armamento antinavio. É o único míssil que o Falcon F-16 dispara. Por isso eu peguei um arquivo de PDF aqui, traduzido do manual que nossos colaboradores colocam na internet, para que vocês possam dar uma lida e se familiarizar com a teoria. Porque disparar o míssil é simples. Por isso dá uma olhada nesse arquivo que eu estou postando aqui, para vocês lerem e se familiarizar. Por isso depois nós entra lá na aeronave para disparar um disparo simples. Por isso acompanha a ECO. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto